Faca tradicional grossa, essa aqui é uma faca com acabamento diferenciado, a lâmina é de 5 milímetros, uma faca bem, acabamento bem legal mesmo assim para quem quer um produto diferenciado. Essa daqui é a faca assador, é uma liga diferenciada de aço, tem cromo vanalho na liga do metal, uma faca muito boa também. Faca do chefe, uma faca mais leve, design bom, bem ergonômica, formato da lâmina diferenciado também. E as facas que a gente mais vende, que são as talas picanheiras, elas tem a lâmina inteiriça, o acabamento é muito bom, a empinhadura é muito boa. Essa daqui é a tala picanheira de 8 polegadas, a tala picanheira de 10 polegadas, é a que eu uso, a que eu mais gosto, e aqui é um kit, a tala picanheira de 10 polegadas é a mesma faca, só que ela vem com a chalha para afiar.